Pra combater os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes, uma ação policial foi realizada no estado de Minas Gerais. A operação Caminhos Seguros. Ações educativas e de fiscalizações foram realizadas. A Camila Oroa vai repercutir isso aqui, Camila, porque além de mamãe, né, além de mamãe da menina Ana, é uma mulher que tá aqui sempre indignada com essa pauta. Daqui a pouco o Fantoni vem falar sobre exploração sexual, né, abuso, estupro de vulnerável. Mas essa iniciativa das Forças de Segurança é uma iniciativa boa, né, Camila? Bom dia pra você. Bom dia, Nico. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Exatamente, Nico. Nós precisamos proteger as nossas crianças, né. E ações, operações como essa são muito importantes. Essa foi uma mega operação realizada em todo o estado de Minas Gerais, como você disse. E foram mais de 2 mil agentes, né, policiais, entre instituições de segurança pública e as outras instituições envolvidas. 50 pessoas foram presas, viu, Nico? Olha, os números também são altos. Foram mais de 60 denúncias apuradas, 30 pessoas encaminhadas para a delegacia e 30 encaminhamentos para o Conselho Tutelar. Mais de 3 mil veículos foram abordados e fiscalizados em 309 pontos de bloqueio, onde foram realizadas as blitzes. Foram mais de 1.500 fiscalizações e mais de 100 blitzes educativas realizadas. E esses pontos que foram fiscalizados pela polícia, alguns deles, nas rodovias, foram marcados para que seja realizada uma fiscalização com frequência. Porque são pontos que os policiais perceberam que existe mais perigo, né, para essas crianças e adolescentes. A delegada Larissa Maihofer gravou, né, sobre esse assunto, falou sobre esse assunto e agora a gente vai ouvir. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, realizou hoje mais uma etapa da Operação Caminhos Seguros. E nesta data, as equipes conseguiram localizar 5 autores de crimes sexuais dentre os 8 mandados de prisão que foram cumpridos por esta unidade. O objetivo da Operação Caminhos Seguros é orientar, prevenir e reprimir crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes. Cumpre ressaltar que, dentre as várias atividades, têm sido feitas palestras, rodas de conversa e grupos de trabalhos, todos com o fim de informar a população sobre a gravidade desses crimes. Pois é, Nico, fica aí o alerta e, mais uma vez, precisamos cuidar das nossas crianças. Eu volto com você. Sim, Camila, obrigado. E as Forças de Segurança, colocando essas operações na rua, vai também coibindo esse pessoal, né. É, porque exploração sexual, prostituição infantil, né, e há casos que próprios familiares, no caso mãe, subjulga a criança e o adolescente a essa condição, né, muito triste. Belíssima iniciativa da Polícia Civil em Minas Gerais. A gente testa aqui os nossos cumprimentos e elogios. Caminhos Seguros é aí que outras operações possam acontecer.